Opa, e aí, tudo bem? Rapaz, opa, entramos no ar aqui, boa, olá, tudo bem? Estamos aqui com o Sem Limites comigo, o Marco Savoy, toda a equipe aqui, meu amigo, é o WebTV São Caetano. Você que está aí no seu PC, no seu notebook, no seu celular, no seu iPhone, no smartphone, ou então no seu tablet, muito obrigado pela audiência, você pode falar conosco através das redes sociais, tá bom? Jóia, em breve vai melhorando a cada dia a mais e a gente vai se acertando por aqui, tá bom? Um abraço em todos vocês, tá? Obrigado aí, tá? Vamos conversar, o Vinícius Vicente está aqui, o Jean está aqui, o Ed está aqui, a Mari está aqui e o Gustavo Baena também está aqui no comando, tá bom? Ó, Dilma virá aqui para o ABC, hein? Na próxima segunda-feira vai anunciar investimentos por aqui, daqui a pouco a gente fala. São Caetano também está aprovando aumento, né? O abono lá, desculpem, né? Para a educação, né? Então é isso aí. Mas a gente começa hoje falando o seguinte, ó. Daqui a pouquinho eu vi uma área e as capas, deixa eu só dar uma alôzinha assim, ó. É engraçado, né, cara? É o maior barato, né? Porque assim, hoje já está em todos os portais, nos jornais, né? Ontem, quando a gente noticiava aqui, ninguém sabia do que se tratava. É o seguinte, teve uma reunião em São Paulo e o pessoal dessa reunião foi a Rede Nossa São Paulo, a Federação Nacional dos Prefeitos, né? E nessa reunião teve representante, os prefeitos representando, então, representantes dos prefeitos. E o representante do prefeito Kassab, né, sugeriu que é o seguinte, seja aumentado 50 centavos por litro de combustível, né, de gasolina, pra passar esses 50 centavos para o transporte público, para que possa se baixar a tarifa dos ônibus, né? No caso aí, São Paulo. Mas você imagina se faz isso pra São Paulo? Todo mundo vai querer, né, meu? Todo, ó, ó, o que acontece em São Paulo, todo mundo quer. Como o que acontece nos Estados Unidos, todo mundo quer aqui no Brasil, né? Então, você imagina, 50 centavos por litro de combustível. Você imagina quanto se consome de combustível, né, na cidade de São Paulo, ou na região metropolitana, ou no Brasil, né? Meu pai do céu, ia ser uma grana violenta. E com um detalhe, né, eu duvido, duvido que eles passariam essa verba aí para o transporte. Eles iam usar em tudo, menos transporte, né? Lembra da CPMF? Então, eu acho que iria acontecer a mesma coisa, né? Mas tá aí, a proposta tá feita. É, vamos ver o que dá nisso. Eu acho que não vai dar em nada, mas vamos ver no que dá, tá? E em Mauá, né, o prefeito lá, bem quietinho, né, meu, ó, enfiou uma trolha na população, meu, né, com uma contribuição lá para, nos locais onde chegou a luz, cara, né? Para melhorias do sistema eletrificado, né? Para a elite de Mauá, por exemplo, que mora no Jardim Zaira 4, no Jardim Zaira 5, né? Em Sertãozinho, para cá, para lá, eu, né? Mas, aí, ontem à noite, né, hoje é quarta-feira, né? Na terça-feira, à noite, a Câmara de Mauá pegou, voltou atrás e derrubou essa bagaça aí. Não, a Câmara não derrubou. Vou explicar melhor. A Câmara não derrubou. A Câmara pressionou e a Prefeitura, né, com a contribuição na mão, né, pegou e voltou atrás, né? Ó, agora, tinha lugar, cara, tinha lugar que chegava 500 pau. 500 pau de contribuição, dessa porcaria desse imposto aí, né? Eletricidade não é, não tem eletricidade para todos aí? O programa do governo, o diabo a quatro, hein, meu? A Dilma também só fala, hein, meu? Tá louco. Vamos ver se ela vai vir para o ABC, meu, né? Diz que vem, né? Agora também, né? Chegando o ano da eleição, cara, se chamar para vir aqui na WebTV, vem. Se chega... Ô, 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 vamos comer um picadinho ali no sujinho? Ah, vamos, ô, vamos. É, época da eleição é um terror, né? Vamos às capas dos principais portais da nossa região. Hoje a gente começa com você, hein, Walter Estevão. Com você, Wilson Guardia, com vocês aí do abcreporter.com.br. Está na tela. Dilma vem a São Bernardo. É isso aí, né? Então, diz que vem anunciar uma grana aí e tal. Daqui a pouco a gente fala disso, né? Daqui a pouco a gente fala, né? Tomara, porque é o seguinte, eu nunca vi, né? Como os caras anunciam as coisas, né? Olha, vai numa inauguração, né? Olha aqui, pedra fundamental. Vai ser a pedra aqui. Pedra fundamental. Ó, só da duplicação, né? Da Regis Bittencourt, eu fui numas 80 pedra fundamental. Meu, eu tinha cabelo quando eu comecei a ir. Aí eu desisti, né? Então, vamos ver se anuncia e se vem dinheiro mesmo. Se anuncia e vem dinheiro, né, VV? Se anuncia e vem grana. Vamos lá para o Bom Dia, Jornal Bom Dia ABCD. Mauá manda carnesco imposto da luz. Olha o senhor ali, ó. Ó o carnezão na mão daquele senhor. Olha o tamanho da... Ó, é desse tamanho, né? O que é bom para fazer? Quer enrolar o quê que você falou nesse papel? Olha! Isso aí é um Bob Marley, pô. Aí, recuou. Agora é assim, ó. Obrigado, Mari. Ó, então tá aí. Mauá manda carnesco com imposto, papapá. Agora é o seguinte. E aquele que pagou, né? Porque... Ó, rapaz. Como o pobre é honesto, bicho. Como o pobre é honesto, meu. Pobre é honesto, é honesto, é honesto. Você que é safado. Você, VV, que é safado. Né? Certo? Ó a rua que ele mora, Avenida Brasil. Ó, é... Aí, meu amigo. Não, eu sei. Eu já levantei. Eu já levantei. Já levantei. Eu tô mandando uns coleguinha meu lá. Ó, é... Vigiar você final de semana. É... E aquele que pagou, hein? Né? E aquele que pagou? Né? Que coisa. E outra coisa, ó. Atenção você de Mauá. Se tiver alguém de Mauá aí vendo, dá uma luzinha aí pra nós aí, através de algum lugar aí que você... Você acha aí pra dar um alô pra gente? Né? Tem o WebTV São Caetano. Tem o perfil do Savoy. Né? Tem como você falar com a gente. É... Já pensou? Aquele que pagou o que vai fazer? E outra coisa. Você tem que pegar e ficar atento. Porque eles não desistem de cobrar imposto. Eles não desistem. Tá bom? Vamos lá pra mais um, Mari. É... Destaque. O jornal Destaque, que é distribuído na região do ABC. Ou... Diz que o governo de São Paulo... É... O Alckmin tá tentando reverter a trolha que se afetou sob seu governo. Né, meu? É... Governo processará a Siemens. Né? Por formar cartel no metrô. Né? 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 Ó... É o seguinte, meu. O Alckmin tá querendo fazer assim. Sabe, hein, Ed? Sabe aquele negócio? Tira esse bicho de cima de mim. Tá assim? Não, não. Sabe filho feio? Filho feio você sabe que ninguém quer, né, meu? É, né? É... Aquele... Aquele bichinho zoreiudo ninguém quer, né? Aí o Alckmin... Obrigado, Mari. Esse aí, então, é o jornal Destaque, que é nosso parceiro aqui na WebTV. Que é assim, ó. O Alckmin tá assim, ó. Não, não. O quê? Alston? Não, não. Eu não sei. Não sei de nada, não. Não sei. Fica pra lá, filha da mãe. Entendeu? Inclusive, tem a piada aí, né? Que o neto do Alckmin teria comprado um ferrorama. Sabe aquele que é? O trenzinho? Nossa! Diz que o Alckmin bateu no moleque. Trem aqui, não! Até você vem falar de trem aqui, Ana? É boa. Essa aí é boa, hein? Fala a verdade. Essa foi boa! Então tá bom. Ó, Diário do Grande ABC na tela. Né? O Alckmin tá querendo reverter a situação, né? Dilma estuda aumentar diesel e gasolina. Au! Au! Mamãe, inflação deve subir. Ó, é o seguinte, ó. Eu faço... Vê, vê? Eu faço uma aposta com você. Então, essa aí é a capa do diário do grandeabc.com.br. Obrigado, Mari. Ô, Vê, eu faço uma apostinha com você. Eu faço... Eu faço uma apostinha. Não aumenta essa gasolina, mas nem... Nem que o Lula ganhe o dedinho dele implantado de novo. Não aumenta, mas nem a pau. Não aumenta essa gasolina, mas nem a pau. Não... Mas, ó. Quem quer que aumenta é a Graça Foster. A Graça Foster é a presidente da Petrobras. A Graça Foster quer... Porque eles não falam aumento. Você tá entendendo, Vê, vê? Eles falam o realinhamento dos preços internacionais. Entendeu? Que no fundo é assim, ó. No fundo, ó, é, ó. Você entendeu? Eu não posso mostrar aqui. Mas no fundo, o realinhamento é... Você entendeu? É, é, né? Então, é o realinhamento. Mas não vai ter. Não vai ter, cara. Se fizer... Se tiver aumento... Pode ser que eles fazem alguma coisa na moita. Na moita. Mas se tiver o aumento escrachado mesmo, A gente... A inflação explode. Não tem como. Explode de novo. Vamos encerrar com o Jornal Metro. Pessoal aqui da nossa Twitter. A Mari. Vamos lá, Mari. Reforma de vias é teste de paciência em Santo André. Ué, mas vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Como que você... Como que você reforma? Ah, reforma madrugada. Não tem como. Madrugada não vê. Né? Ah, mas... Não tem jeito. Vai fazer... Eu não tô defendendo o prefeito Grana, prefeito... Nenhum deles. Eu não tenho... Sabe, problema de criticar ou cobrar ou elogiar nenhum aqui. Só que assim, como que você faz uma reforma sem ferrar os outros? Além do que é o seguinte, hoje o grande ABC, meu amigo, né? Não perde em nada pra capital. Tem violência, né? Tem falta de emprego, tem trânsito desgraçado, não tem busão, né? Então, ainda em São Paulo ainda tem o bilhete único e aqui que tem o bilhete único pra cada cidade. Se você for daqui de São Caetano aí, vizinho aqui de Santo André, você tem que pagar duas passagens, né? Então, um terror, né? Hoje não tivemos o ABCD maior, mas o ABCD maior tem o primeiro destaque nosso aqui, hein? Que é São Caetano aprova aumento de abono. Mas vereadores mostram rebeldia, ó. Não, não é que é mais ou menos os vereadores mostram rebeldia, né? Não é, é que cada um tem ali os seus pedidos, os seus interesses. Então, a Câmara Municipal tá aí, o plenário ontem, né? Tem estado lotado o plenário, né? Teve a cobertura da WebTV São Caetano ontem. Então, você que não conseguiu estar lá no plenário, você acompanhou aí no seu PC, né? É, você pega, vai acompanhando, toda terça-feira estará lá transmitindo, né? Nós tivemos alguns problemas, mas é assim, ó. Lá, ainda, na Câmara Municipal de São Caetano, é movido a lenha a internet lá, meu. É movido a lenha, né, Ed? Aquela bagaça, pelo amor de Deus. Então, a Câmara de São Caetano aprovou ontem, terça-feira, dia 13, pacote com cinco projetos do prefeito Paulo Pinheiro, mas alguns erradores mostraram rebeldia quanto à forma de condução das proposituras. É, rapaz, vamos ver aqui. Um dos projetos aprovados foi o aumento do abono para 4 mil educadores da cidade que vão receber de 200 a mil reais. Então, ontem nós falamos de 250, é um pouco antes, né? 200 até mil reais por mês até dezembro, ó, já é uma grandinha, né? Os valores praticamente dobraram se comparados com as parcelas pagas até de março até julho. Mas a polêmica surgiu durante a votação do projeto que autoriza o Poder Executivo. Abrir crédito especial de 2 milhões e 700 mil para aquisição de imóvel destinado à Secretaria da Educação para a construção de uma escola. Os vereadores Pio Mielo, Éder Xavier, ih, rapaz, o Éder ontem quebrou o pau lá, hein? O Beto Vidosky e José Roberto Xavier, dois Xavier, um Xavier já cria problema, você imagina dois, né? E ainda o Edson Parra acharam que houve pouco tempo para esclarecimento e estudo da matéria. Enquanto Fábio Palácio e Paulo Botura defenderam o governo e disseram que o assunto já foi bem debatido. O líder Jorge Salgado não usou a tribuna para defender o governo sobre a respectiva polêmica. Ó, é o seguinte, ó. Na verdade, na verdade não tem aqui rebeldia coisa nenhuma na minha opinião. Na minha opinião não tem. Tem assim, ó, que os vereadores, o Pio Mielo, Éder Xavier, Beto Vidosky, José Roberto Xavier e Edson Parra estão exercendo o seu direito. Então, ou não. Não, ó, não consegui ler, eu tava com um monte de coisa, não consegui ler, eu quero mais tempo. Ah, Savoy, mas aí tem coisa, porque eles tão querendo isso, tão querendo aquilo. Meu amigo, é assim, ó, é... O parlamento tem que questionar, né, o executivo. Aí teve questionamento. Então, é, eu estive lá na sessão ontem. Na minha humilde opinião, não acho que teve rebeldia coisa nenhuma. Porque eu não vi o Pio Mielo falando, tô saindo da base de governo. Não vi o Éder Xavier falando, tô saindo da base de governo. Não vi nenhum deles, não, um voto mais com nada. Não foi assim. Foi assim, ó. Ó, nós queremos mais tempo pra votar, tal, tal, vamos tocar o barco agora. Não dá, né? Vai fazer igual era em São Bernardo do Campo. São Bernardo começava a sessão da Câmara, né? Aí, vinha correndo lá um motoboy da prefeitura, entendeu? Cara, tá aqui o projeto, tá aqui. Mas o que que é isso? É o prefeito que mandou na gestão antes do Luiz Marinha. Então não pode, cara. Não pode. O parlamento tem que parlamentar, tem que discutir, tem que debater. E por isso, foi até que horas lá, Éder? Até oito e... Nove horas. É, até quase nove horas, né? É, até por volta das nove horas. Mamãe, hein? Tá? Mas é isso aí. Tá? Então é isso. Vamos fazer um intervalinho? Podemos, Éder, fazer? Vamos fazer um intervalinho? Daqui a pouco a gente volta falando, ó, hoje tem protesto em São Paulo, tem protesto de fronte à Assembleia Legislativa, tem protesto no Largo do... Aliás, não é em Angabaú, no Vale do Angabaú, certo? E tem ainda a Dilma vindo aqui pro ABC prometendo grana. Nós quer grana, mas tem que cumprir. Até já, hein? Com certeza você me conhece. Sou Lopes, artigero de 17 de virigui. Bicho, tope da vida. Porque ontem fiz os gols mais bonitos do Brasil. E hoje não vejo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto na página do esporte. Esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrón! Não destaque? Não. O que interessa é destaque. Web TV São Caetano. Nossa cidade é o canal. E aí, estamos de volta. Você viu? Não doeu nada, hein? Papum, hein? Obrigado a você que nos acompanha aí em qualquer parte deste mundão. A gente fala aqui desde São Caetano, através da Web TV São Caetano, para você aí em qualquer parte desse mundão, tá? Obrigado aí pela sua audiência. Mesmo que você não esteja acompanhando agora, mas acompanhe a gente às 5h30, depois das 5h30 da tarde, que é a nossa reapresentação. Muito obrigado mesmo, tá? Ó, Dilma anuncia investimentos para o ABC nesta segunda-feira. A Dilma Rousseff, então, estará. Ei, presidenta, hein? Vamos ver se a senhora vai ser boazinha com o ABC, hein? Dia 19, o evento ocorrerá às 11h, no Paço São Bernardo do Campo, né? E a grana aqui é para as áreas a serem contempladas, né? De mobilidade urbana. A presidente também vai entregar... Ô, mano, tá certo isso aqui, ó? Sem retroescavadeira? Sem? Sem? Mas vai espalhar, né? Ô, louco, meu, mas, ô, 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 mano, ô, cá pra nós, é do governo? É, não, isso aqui é... Ela que me deu, ó. Ela que deu. Fica na sua, ô, Zé Gambá. Tá? Ó, é o seguinte, ó. Meu, mas e aí? Ô, você sabe que uma vez, ó, VV, eu fui aí que o Alckmin ia entregar um terreno aí pra construir moradia da CDHU, né? E aí tinha que derrubar uma parede lá, viu, Ed? Rapaz, esse Alckmin catou aquela retroescavadeira. Conforme ele apertou um botão lá, a retroescavadeira fez assim, ó. Ah, foi pra cima dos jornalistas, cara. Ó, teve jornalista que tá correndo até hoje. Então, você imagina se a tia Dilma, né, inventa de dirigir uma retroescavadeira dessa. Então ela vai doar, ela vai entregar 100 retroescavadeira para vários municípios do ABC. Será que a gente tá nessa aí, ó? São Caetano tá nessa, Ed? Os sete prefeitos que compõem o consórcio intermunicipal ABC pleiteiam junto à União quase 8 milhões de reais. 7 milhões e 800 mil reais para o plano de mobilidade urbana. Mas, em um primeiro momento, a expectativa é que é a... Não, 7 milhões, não. 7 bilhões e 800 milhões, né? É 8 bi, né? O pessoal aqui tá querendo 8 bi. E a previsão é que a Dilma venha trazer um bi e 400 aqui pra região. A maioria vai ser pra São Bernardo, né? Lógico, né? É? E 1 bilhão e 4 bilhões. 1 bilhão e 4? É. Não, é... Ah, tá certo, tá certo. Ó, aí, aqui os caras escreveram errado. Ah, tá. Ó, os caras... 1 bilhão e 4 bilhões, tá? Eu ganhei um beijo da sua voz. É, eu dei um beijo pra não te dar um murro na cara, filho da mãe. Né? Então, é 1 bilhão e 4... Não, é 1 bilhão e 400 bilhões. Né? Que ela vem aqui. É quase 1 bilhão e meio. É quase 1 bi e meio que ela vem trazer aqui pro ABC. Tá bom, VV? Enquanto isso, a gente já falou, mas Mauá mandou carne lá, viu? Ó, é... Chegou assim, né? Ó, chegou a bagacinha lá. Ó o tamanho da bagaça. Você imagina o que o VV faria com um papelzinho desse. Desse tamanho. Aí chegou lá, a pessoa feliz, né? Alegre, né? A pessoa fica... A pessoa, você não fica contente de receber carta? Eu só não fico quando vem aquele assim. SCPC. Né? Então, aí a pessoa abriu assim, ó. Quando viu... Ah! Ah! Era um carnê da prefeitura pra pagar, né? As benfeitorias referente à iluminação pública. Ontem à noite, o prefeito Donizete Braga mandou recuar com a bagaça. Mas, mandou recuar naquela. Ó, Mauáense. Tem que ficar de olho, Mauá. Tem que ficar de olho. Tem que ficar. Tem que ficar vendo aqui o Savóizinho pra nós cobrar, meu. Se não, ó. Se você bobear, Mauá. Se você bobear, vai entrar. Então, Mauá, fica ligado, Mauá. Ó, marchas protestam contra a corrupção no metrô. Sindicatos e movimentos sociais vão se concentrar... Não, não, não. Deixa eu só te falar, ó. Na Assembleia Legislativa, vai ser a central dos movimentos populares. Né? Que joga pesado, hein? E aí, meu brother? O Savóizinho vai estar lá. É, o Savóizinho vai estar lá. A gente vai estar fazendo cobertura pra Rádio ABC e também pra cá, porque estarei com a minha câmera erótica lá, tá? E aí, também sindicatos estarão presentes. E também, no Vale do Anhangabaú, o Movimento Passe Livre estará lá. A perspectiva é colocar 5 mil pessoas nas ruas, tá bom? Então, é isso aí, tá? É, tem protestos por aí. Falei. Vamos lá. O Marcão! Meu amigo Marco Valejo. Ô, rapaz, o melhor vendedor de carro do ABC, né? Pena que ele mora em Diadema. Minha amiga Mônica Conde. Sabe onde a Mônica tá nesse momento? Mônica, um beijão a você, a sua família, os seus filhos. Tá muito frio aí na Alemanha. Ah, não. Na Alemanha agora é verão, né? É o verão de lá. O verão, né, Mônica? Da Alemanha. É assim. É uns 10 graus, entendeu? Na Alemanha é um verão mais ou menos dos 10 graus. Cláudio Totti. Por que você tá encostado com essa placa tão aqui? Você acha que eu não enxergo? Cláudio Totti. Também, Cláudio. Valeu, Antônio Pastorelli. Ô, Pastorelli, você fez outro Facebook? Tá, parece que tá entrando outro lá. José Antipa. Ó aqui, ô, Ed. José Antipa tá com a gente. A Laís que não estuda mais, não faz mais nada, então só fica vendo a Web TV São Caetano. E meu amigo José Maria Almeida Ribeiro. Ó, José Maria, esse cara é da pegada, hein? E aí nós temos aqui a Sandra. CG. Sandra CG, né? Isso. E essa senhora aí eu não conheço. Também. Estou na Simone. Simone, Simone. A única Simone que eu conheço é a mãe do Jean, que me ligou esses dias, que tá mandando o Jean embora de casa, viu? É, não aguenta mais. Não, não é. O cara come muito, cara. Come que é uma bagaça, né? Obra de... Ah, é. Como que é o nome desse cara aqui? Saciloto. Está em área de reparos da Secretaria de Obras. Ó, faz o seguinte, ó. Deixa essa aqui, deixa essa aqui, ó. Tá marcado pro Secretário de Obras e Serviços, Serviços e Obras de Santo André, Paulinho Serres, tá com a gente. Aí a gente pergunta pra ele, por quê? Essa obra aqui, ela estava lá no calçadão do centro de Santo André. Põe as fotos aí, cabeção. É. Então. Como que era antes? Tem aí, Mário? E... Olha. Então, daí... Ô, Mário. Antes de pichar em conta. É, então. Porque tem filho da mãe desses skatistas aí que anda pichando. Olha. É... Tem, né, o pessoal que vai pichando por aí. Então, aí, a gente põe essas fotos e pergunta pro Paulinho. Não é, ô, Daniel Betega? Né? Na maioria fala, vai pro parque. Tá aqui, diz que vai pro parque. Se é o Daniel, a gente pergunta pra ele, o que vai ser feito? Né? Porque lá, na verdade, lá estava no meio, né? Ó, quem sabe bem isso é o Samuel Boss. Né? Que ele publicou no Quarta Ordinária e tal. Falando nisso, hoje tem Quarta Ordinária, né? Com o Samuel Boss, na Cormã aí, TV ABCD. Né? Então, é isso. Então, a gente guarda, VV. E pergunta pro Paulinho Serra, que deverá estar com a gente aqui, no dia 19. Tá? No próximo dia 19. São Caetano do Sul sincroniza semáforos das avenidas Guida Liberte e Goiás. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulinho Pinheiro. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. O senhor falou que ia fazer e fez, Paulinho Pinheiro. Obrigado. Obrigado por ter feito isso. Ó, é o seguinte, ó. Agora, agora, você que está passando por São Caetano aí, não assustem. Não assustem porque tem um negócio assim, com gerador. Eu ia fotografar hoje, mas não consegui porque o cara quase bate na traseira do meu, pois é. Aí, é assim, é um gerador, é uma máquina com um cano e as câmeras em cima. Essa máquina aí é a que faz a contabilização do fluxo de trânsito para poder estudar e planejar a sincronização dos semáforos. Então, ó, a Prefeitura de São Caetano iniciou na prática isso que a gente quer. Prática. Porque ficar falando, eu já estou de saco cheio, meu. Iniciou na prática. Tô, temos que ir embora, hein. Iniciou na prática o seu programa de ajustes da sincronização semafórica do eixo Guido Liberte, Avenida Goiás. Então, a gente vai falar mais sobre esse assunto, tá bom? Tem ainda os minutinhos. Os resultados preliminares da ação apontam melhora de até... Ô, louco, ô, ô. Ô, hein, Ed? Tá falando aqui que melhorou, que pode melhorar 64% o trânsito? Ô, louco, será que é isso mesmo, meu? Pô, tá no ABC Repórter de hoje, no Jornal ABC Repórter de hoje eu vi essa matéria. Ô, tomara, tomara, né, tomara que diminua bem o fluxo de veículos. Porque é assim, né, hoje, hoje na Guido Liberte ou na Goiás tá assim, né, você passa um farol, o outro fecha. Você passa o outro, o outro fecha, não é não? Então, né, aí, se você tá nas transversais, você fica três horas lá esperando. Ah, dá tempo de contar, conversar com a pessoa do carro ao lado, né? Meu, então, tem que fazer esse trabalho realmente. É o que resta fazer, viu? É o que resta fazer, porque de manhã à tarde, meio-dia, à noite, madrugada, final de semana, a Guido Liberte e a Goiás é um terror, meu amigo. É um terror, muito trânsito mesmo. Então, a Prefeitura investindo aí na readequação dos ajustes da sincronização semafórica. Olha que bonito, hein, rapaz? Nunca pensei que eu ia falar tão bonito assim na minha vida, hein? Ah, mais uma aqui do Jornal Metro. São Bernardo do Campo começa a instalar câmeras de vigilância no mês que vem. A Prefeitura de São Bernardo promete dar início no mês que vem a instalação das primeiras, ô louco, primeiras 400 câmeras, que farão parte do serviço de vídeo monitoramento da cidade. A administração concluiu na semana passada a instalação dos postes que vão receber esses equipamentos. E aí, ó, eu quero, nós vamos ver, eu vou fazer foto, vídeo, aí a gente traz para vocês, tá? E aí só fica aqui, obra complica o trânsito, nós já mostramos, né? Que é a capa do metro, né? Que é a capa do metro. Quer pôr essa aí, ô Mário, para a gente ir embora? Que é o mercado do Bahia, né? Das obras, né? Obra complica trânsito na região central de São Caetano, vamos fazer o quê? Não tem outro jeito. E das câmeras aqui, nós vamos estar mostrando com certeza para vocês, tá? Para o Bahia, né? Marcolim Francisco. Da próxima vez que a sessão da Câmara for até as oito e meia da noite, Por favor, fornecer à galera pelo menos um sanduba de mortangueixa, né? E um quissuco. Nossa senhora, quissuco, né? Aquele mesmo, de maracujá, né? E o Marcolim, e nós vamos fornecer também? É... Nós vamos fornecer também? É... Um tubo! Um tubo! É isso aí, vários dias vão, porque agora os caras estão meio bravos aí com esses negócios que ocorreram ontem lá. Gente, vamos lá para a outra aqui, Ed, para a gente ir embora? Obrigado pela audiência, pela paciência. Prometo voltar no próximo programa, se Deus assim permitir, e a direção deixar. Os trabalhos técnicos aqui foram de... Do DJ Ed, do Jean-Carlo Cadengue... Ô Jean, sua mãe tá vendo você trabalhar, vai ligeiro aí. Da Mari Maqueda e dessa mala aqui que fica no estúdio. Mas como você grita, hein, cara? Pelo amor de Deus, hein? Ó, Vinícius Vicente Pereira, RG. Vamos falar RG. Tchau, gente. Valeu mesmo. Obrigado. Cinco e meia tem reapresentação, tá? Tchau. 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 Obrigado.